Música Durante a Semana Santa e mais especificamente desde ontem, está sendo redobrado os cuidados nas vias de trânsito e a Polícia Rodoviária está com seu efetivo realizando as fiscalizações para que tudo ocorra bem. Para falar a respeito do primeiro dia da fiscalização, vamos entrevistar a partir de agora o Inspetor Jonas Mata. Bom dia, Inspetor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Inspetor. Como é que está acontecendo a Operação Semana Santa 2017? A operação começou a meia-noite de ontem, quinta-feira, e já houve um acidente ali na BR-343. Houve uma colisão de um trem com um veículo pequeno. Felizmente não houve feridos nesse acidente. Apesar da gravidade de você chegar na cena e ver um trem colidindo com um veículo pequeno, eram três ocupantes no veículo de passeio, ninguém teve nenhum ferimento. Normalmente, Inspetor, quais são as principais causas desses acidentes? Muitas vezes é falta de atenção. No caso específico desse acidente, o que pode ter contribuído é não ter respeitado a sinalização, porque a linha férrea tem uma certa prioridade em relação à rodovia. Então, a gente pede aos condutores que quando encontrar na rodovia um cruzamento com linha férrea, que possa reduzir a velocidade e observar se não vem nenhuma locomotiva, nenhum veículo nessa linha férrea. E a própria sinalização também contribui para isso, né, Inspetor? E a própria sinalização contribui. As pessoas devem respeitar a sinalização. A gente chama também a atenção da sinalização de ultrapassagem. Muitas vezes as pessoas não respeitam aquela sinalização de faixa dupla contínua amarela. Em caso de um acidente, numa ultrapassagem como a faixa dupla contínua amarela, a pessoa pode se envolver numa colisão frontal com outro veículo. E a chance de haver vítimas fatais nesse acidente é bem maior. Agora foi feito um reforço do efetivo para essa operação? Sim, foi feito um reforço. Estamos contando com aproximadamente 300 policiais que estão trabalhando em todo o trecho do Estado. Principalmente naqueles trechos que são mais críticos, tanto em relação a acidentes, como em relação à criminalidade. A gente cita, por exemplo, a BR-135. Nós aumentamos o reforço naquele trecho da BR-135, que no carnaval houve um acidente, que vitimaram oito pessoas em apenas dois acidentes. A gente chama também a atenção da população, dos usuários das rodovias, que possam reduzir a velocidade nesses trechos também, que são considerados perigosos. Muitas vezes as pessoas dizem que o trecho da BR-135 é perigoso, o trecho da BR-316 também é perigoso. Mas as pessoas também devem ajudar reduzindo a velocidade e redobrando a atenção no deslocamento nesses trechos. Que crimes são esses, inspetor, que a polícia rodoviária costuma identificar? Qual? Crimes. Ah, roubo de cargas, assalto nas rodovias também, bem como tráfico de drogas. A gente está combatendo também esse tipo de criminalidade, bem como as pessoas que dirigem sob efeito de álcool. As pessoas também que dirigem sob efeito de álcool estão cometendo um crime, que é o crime de trânsito. Agora, inspetor, nós ainda estamos no período chuvoso. Quais são os cuidados para quem está pegando a estrada e precisa realmente dirigir de maneira correta nessas circunstâncias? A pessoa precisa ter uma atenção redobrada nessa circunstância, nessa condição adversa de chuva, precisa reduzir a velocidade e tentar não cair no efeito da aquaplanagem. A aquaplanagem é quando você está, muitas vezes, sob alta velocidade, encontra um trecho de água e o veículo perde aderência com o solo e o carro fica sem controle. A chance de você se envolver em um acidente é bem maior. Então, a gente pede para que as pessoas estejam com o veículo, com os pneus em bom estado de conservação, que elas possam utilizar também o limpador de para-brisa nessas condições de chuva. E se tiver uma chuva mais forte, a gente recomenda que as pessoas parem no local seguro e só prosseguam a viagem quando a chuva passar. E os faróis sempre ligados? E os faróis sempre ligados. Agora, nas rodovias, sempre farol ligado. E, inspetor, como está aí o trabalho para combater a alta velocidade, ultrapassagem em local proibido, que são as causas de acidentes com vítimas fatais? Nós estamos fiscalizando nos postos, estamos montando barreiras, bem como nas rondas. No caso da velocidade, nós temos equipes que estão fazendo fiscalização através do radar fotográfico, que é aquele radar que tem um longo alcance. E, muitas vezes, o usuário não enxerga, ele está em alta velocidade, ele não enxerga que ali tem um policial fazendo aquela fiscalização. Interessante que, agora, antes da gente iniciar a operação Semana Santa, flagramos um veículo a 206 km por hora. Nossas vias de pistas simples são para velocidades de até 100 km por hora para veículos pequenos. Foi reduzido de 110 para 100? Isso, foi reduzido de 110 para 100. Agora, 110 somente em pista dupla, em pistas simples, 100 km por hora. Nós estamos na Semana Santa, mas muitas pessoas ainda fazem uso da bebida alcoólica, não é isso? Então, está sendo utilizado pela polícia o uso de atilômetros para coibir isso? Nós convidamos o usuário só para o atilômetro, porque o nosso objetivo é que as pessoas possam se divertir, se descansar, descansar à vontade nesse feriado. Mas elas não podem dirigir antes, beber antes de dirigir. A gente recomenda isso, a gente enfatiza que as pessoas não bebam antes de dirigir. Então, estaremos convidando as pessoas só para o atilômetro para certificar de que elas não ingeriram bebida alcoólica. E isso tem um efeito positivo, porque as pessoas que estão passando e veem essa fiscalização do álcool, elas vão ver que um dia ela pode ser parada e um dia ela pode ser fiscalizada. Que tipo de cuidados, inspetor, podem evitar acidentes antes da viagem? É fazer um planejamento da viagem, descansar antes de viajar, saber o seu trajeto, quantos quilômetros você vai percorrer. Você deve também fazer uma revisão no veículo, verificação de pneus, verificação de freios, verificação de faróis também. É importante também que a pessoa verifique também a questão da documentação. Ela deve estar com um documento chamado CRLV, que é o documento verde do veículo. A pessoa também deve portar a CNH e assim vai realizar uma viagem tranquila, sem maiores transtornos. Eu queria que o senhor fizesse tão alerta para as pessoas que já estão assistindo a gente, pensando na volta. Pensando na volta, é procurar sair num horário que não tenha muito fluxo de veículos. Muitas vezes o que vai acontecer é que pessoas que estão aqui na capital, elas ficam fazendo a viagem, elas saem de manhã e retornam à tarde. É importante que as pessoas que vão conduzir, que elas não façam gestão de bebida alcoólica, que elas também façam planejamento. E procurem vir a partir da tarde, que também é um horário mais calmo. E façam a viagem tranquila e em caso de congestionamento nas vias, evitem ultrapassagens em locais proibidos também. A polícia rodoviária vai fazer algum tipo de abordagem educativa? Sim, realizaremos a abordagem educativa, haverá o cinema rodoviário, que já se consolidou. A gente reúne um grupo de pessoas nos postos e as pessoas assistirão alguns vídeos educativos, receberão a palestra de alguns colegas PRFs nesses postos. Com o objetivo também de aumentar a segurança dos usuários nas rodovias. A gente tem um problema recorrente aqui nas estradas do Piauí, que é a quantidade de animais na estrada. Quais são os cuidados em relação a isso e como a polícia vem atuando? Nós temos equipes de fiscalização que estão capturando animais. Somente no ano de 2016 foram capturados 988 animais. No Piauí? No Piauí. Quanto mais a gente captura, mais animais ainda aparecem. A gente recomenda às pessoas que em caso de estiverem se deslocando e encontrar na via algum animal, que as pessoas possam reduzir a velocidade, para que elas não se coloquem em uma situação de acidente. E quando elas passarem por um local que tem animal, ela pode alertar tanto a pessoa que está vindo no sentido contrário, como está vindo atrás, alertar da presença do animal e reduzir a velocidade. Muito obrigado, então, inspetor Jonas Mata, da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, inspetor. Legenda Adriana Zanotto